Você sabe do que é hora agora? E bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Começar com a pergunta do Brando Quem pode ser aquele homem com um azar de 1% de chance de sobrevivência Na Guerra do Ano que o Hawkins veio a prever? Pra gente descobrir quem é essa pessoa A gente tem que tentar descobrir um pouco os vínculos do Hawkins Nesse momento Pode ser Yamato, Momonosuke, Marco? Duvido muito porque ele não tem qualquer vínculo ou interesse Nesses personagens Ele estava no momento da captura do Drake Mas se fosse o próprio Drake Ele não falaria um certo homem Não deixaria esse mistério no ar É que o Drake tem essa chance de sobreviver Sobra quem? Os capitães supernovas O Kid, o Lau e o Luffy Quem eu acho que realmente é? O Luffy Por que? Ele mediu a possibilidade e as probabilidades Do Zoro e do Luffy chegarem vivos Até o final de hoje Era só 19% a chance de sobrevivência Ok? Ok, já tirou Por que ele faria de novo? Por que o Hawkins faz isso? Se vocês olharem no capítulo 581 Na Guerra de Mar e Ford Mostra o Hawkins sempre refazendo A leitura das suas cartas E não importa quantas vezes ele faça isso Estranhamente O chapéu de palha nunca chegava a zero As suas chances de sobrevivência Ou seja, ele nunca iria morrer Ali na Guerra de Mar e Ford Então é bem comum O Hawkins ficar refazendo As chances de sobrevivência Ao mesmo ponto que poderia ser o Kaido Só que se fosse o Kaido Não creio que ele entregaria o Drake Que naquele ponto ele já vai partir ali Para o lado realmente da aliança Porque é isso que o Hawkins vai fazer No final de tudo Ele vai mudar de lado Quando as probabilidades das suas cartas Indicarem que Kaido E agora Big Mom Tem grandes chances de perderem Então inicialmente Luffy E aí sua tripulação Tinha só 19% de chance de sobreviver Só que também Big Mom não tinha chegado Agora com Big Mom em um ano Reduziu para 1% Eu creio que realmente ele está falando Do Luffy E se não for o Luffy Ou é qualquer outro dos capitães super novos Acho que ele está vendo realmente Personagens importantes e grandes figurões E não personagens Que não tem qualquer vínculo com ele Tá bom? Marcus Ameida fez uma pergunta bem legal aqui Muitos olham para o Luffy E veem o Roger Muito por conta das coisas que ele fala E claro os seus feitos Mas e o Zoro? Quando ele tiver um grande efeito As pessoas vão olhar para ele também E ver o Ryuma, o Mihawk, o Oden, o Rayleigh Ou ver somente o Zoro O Luffy e o Roger tem a conexão Da vontade dos D Então é meio que uma repetição Ok? Vontade herdada Existe vontade herdada no mundo de One Piece E com outros conceitos O Zef e o Sanji É um ótimo exemplo A Kuina e o Zoro São tudo vontade herdada O Jinbe com o Fischer Tiger E a Autorime Ok? Mas a gente está falando aqui Da vontade dos D Então é por isso que tem toda essa repetição De Luffy, Roger E talvez Joy Boy Talvez seja uma coisa que venha se repetindo Realmente uma coisa secular Agora o Zoro Quando ele tiver realmente um grande efeito Que eu acho que Você talvez se refira a Machucar um Yonkou Ou derrotar o próprio Mihawk Ele vai ser o Zoro Perfeito? A jornada do Zoro é legal por conta disso Porque ele é um cara que ele treinou Se dedicou Diferente do Luffy Que parece ter um destino maior Por trás dele É isso que torna o Zoro Talvez muito querido pelos fãs Ele não tem super poderes Ele é simplesmente um cara Que se dedica Que treina bastante E vai chegar lá O Zoro quando ele realmente Se tornar o maior espadachim do mundo As pessoas não vão olhar Para o Zoro E ver alguma sombra Atrás dele Pelo contrário O Zoro vai ser a sombra Por trás de todos os outros Grandes espadachim Ele vai fazer o seu próprio renome Vamos lá O Davi Avelar fez uma pergunta Que eu recebo bastante aqui Como todos sabemos O Ace Antigo usuário da Mera Mera Nomi Tinha tatuagens Para um usuário De loguia ter tatuagem O tatuador tem que usar Aqui na caneta Para conseguir marcar ali A pele de um usuário Que pergunta interessante Mas eu recebo bastante Essa pergunta E ela é até simples De responder Porque a tangibilidade E a intangibilidade São controláveis Numa loguia Não está sempre ativa A intangibilidade Então eles conseguem Controlar isso E permitir Que o tatuador Até mesmo Venha aferir a sua pele E criar essa marca Vitalista Que é a tatuagem Basicamente é assim Que funciona Os poderes do mundo De uma piece Vamos lá O Anderson Wilker Perguntou Será que o Killer É da tribo dos três olhos Porque até agora Nunca foi mostrada A testa dele Nem quando ele era criança Num SBS Que o outro Eu tenho certeza Que vocês viram isso Aquelas imagenzinhas De Instagram Que a galera faz um círculo E pode ter ali Um olhinho marcado Eu tenho certeza Compartilharam isso Em algum grupo Vamos lá O Killer pode ser Da tribo dos três olhos Definitivamente Não galera Não Por que? Ele estava todo Enfachado em Wano Se ele fosse da tribo Dos três olhos Por que o Kaido Ia deixar esse cara Livre e solto Afinal Foi ele que capturou A tripulação do Kid E ele acaba de perguntar Para Big Mom Se a Purim Já sabe usar Os três olhos Já despertou Ele ia deixar Camazou livre Por um ano Não Então não Eu descarto completamente Quem eu creio Que possa vir a ter Esse terceiro olho Talvez seja O Jesus O Jesus burguês Jesus burguês Tá bom Ele pode ter ali Pode ser da tribo Dos três olhos Porque realmente Ele usa aquela máscara Lá no Coliseu Também estava Escondendo o seu rosto Talvez tenha alguma Surpresa ali E pode ser Onde vamos ver Realmente Os poderes Da tribo Dos três olhos Despertando a voz E todas as coisas Para lerem os Poneglyphes Apesar de já ter Flertado aqui Que Purim Quem vai usar É realmente esse poder Pela conversa De Kaido e Big Mom Já Killer galera É isso Kaido capturou Ele não deixaria Ele solto Ele manteria preso Obviamente Para usar ele Para os seus objetivos Tá Leonardo Henrique Perguntou Quem é o pai do Bug Um dragão celestial O Zbeck Scopper Gaban E Samar Devido que ele não tem Um parentesco de alto nível Já que ele estava No navio The Roger Junto com o Ruivo E o Oda gosta de fazer Pouco de uns personagens Para nos surpreender depois Para ser sincero Eu sempre coloco Que o Ruivo pode ser Filho de um dragão celestial Ou filho do Zbeck Mas se fosse o Bug Seria muito mais legal E interessante Porque ele é aquele personagem Que realmente ele some E você nunca dá nada Ele é um personagem Que é uma válvula de escape Uma alegria Que o Oda coloca ali Piadas e tudo mais E ele surpreender o Bug Realmente sendo um dragão celestial Ou filho de algum pirata notório Seria muito interessante Então ele pode ser filho Da mesma forma que o Shanks Pode ser De qualquer um desses personagens Um dragão celestial O Zbeck Afinal Tem a idade parecida E não sabemos Quando foi que ele entrou Para a tripulação Eu para ser sincero Gostaria muito mais Entre Shanks e Bug Que o Bug fosse filho De algum pirata notório Do que o próprio Ruivo Apesar de sempre comentar Esta teoria É porque elas apontam para isso E não necessariamente Quer dizer que eu gosto Bastante daquela teoria Então entre o Ruivo E o Bug Sendo filho de uma figura notória Ou Zbeck Ou um dragão celestial Eu gostaria que fosse o Bug Porque isso vai dar um impacto Muito maior futuramente Na trama para esse personagem Que vai querer ter Seu próprio reino E tudo mais Afinal Tem que ter um fim para o Bug Qual vai ser o fim do Bug Após o Lufus Tornar rei dos piratas Rico, milionário Achando vários tesouros Ou ainda na busca Por algum tesouro lendário Vamos lá Vinicius78 Perguntou o seguinte Dizem que Se Oda morresse Antes de terminar a obra dele Os membros da sua equipe Sabem o final de One Piece E assim Saberiam dar o final A obra O mesmo pode acontecer Com o Hunter x Hunter Se tivesse a acontecer Teríamos um final Garantido Para a obra de Hunter x Hunter Ou nunca veríamos O fim dessa obra Para ser sincero Nem de One Piece Eu acho que veríamos O final acontecer Ok Apesar deles saberem Já tivemos uma repetição De um mangá muito famoso Lá no Japão É praticamente O Senhor dos Anéis Do Japão Essa série Famosíssima Veio aqui para o Brasil Tá E aconteceu algo muito parecido Se chama Gwyn Saga Esse mangá lançou aqui no Brasil Mas lançou Pequenos fragmentos Só uma pequena parte Está incompleta Se vocês procurarem Vocês vão achar Lá no Japão Essa série é uma febre Realmente É o Harry Potter É o Senhor dos Anéis Ali do mundo Dos mangás E o autor Vem a falecer E continuaram Essa obra Devido ao tanto De sucesso Que tinha Eles resolveram Continuar Resultado Flopou Ninguém mais Acompanhou a obra Não queriam mais ler Ok O vínculo do autor Com sua obra É muito importante Para os fãs Sempre falamos aqui O Oda O Oda Nunca falamos Dos seus assistentes Que fazem um trabalho Maravilhoso Para ajudar na composição Do mundo E podem dar ideias Mas Queremos ter as sacadas Do Oda Queremos ter Os foresheld Os prenúncios Coisas interligadas E isso somente O Oda consegue fazer Então Teríamos uma mudança Muito brusca Narrativa Na história Se outra pessoa Assumisse Porque ainda temos Um longo caminho Até o final da trama Eles podem saber o final Mas eles sabem Como é a jornada Até o final Então definitivamente Meus amigos Podemos ter grandes chances Se tiver alguma coisa A acontecer com o Oda Espero que ele Seja saudável Japones Geralmente vive até os 150 anos É igual a doutora Cureja Espero que ele viva Bastante Para terminar E concluir A sua obra Tá bom Porque se algo Vier a acontecer Isso com qualquer Autor No caso Togashi Hunter Hunter A mesma coisa Podem saber Como é o final Mas não sabem A jornada Até chegar lá Então tem boas chances E realmente De floparem Droparem Como aconteceu Com a lindária obra Chamada Gwyn Saga Tá bom Vamos lá O juliusrock.com.br Não recomendo Vocês acessarem Esse site Porque eu não sei O que tem aí Mas É o pai do Cris Você acha que O King Punch Pode ferir o Kaido Foi apresentado Como um soco Que todo carregado Pode realmente Nocautear Um Yonkel E eu não acho Que foi por acaso Que o Oda Colocou esta descrição Pro King Punch Ok? Temos dois Yonkels Um tem que cair Pra sobrar ali Realmente Espaço Um fôlego Pros nossos protagonistas Conseguirem lutar Afinal Dois São demais Então eu creio Que realmente Oda Possa se valer Do artifício Do King Punch Em algum momento Futuro É uma coisa Que esquecemos Isso é muito importante Sempre esquecemos Alguns pontos Da trama Quando tentamos Teorizar Ou debater Como será a derrota Ok? E O King Punch Pode ser sim Importante Como ele vai carregar Isso Não sei Talvez ele Já esteve carregando Agora E venha todo o mar Girando aquele braço Para aquecer Perfeito? Mas Eu acho que pode vir Ser utilizado sim E poderia derrubar Kaido Talvez Talvez Ok galera Por que? Porque já vimos que Realmente Para derrubar A pele dura Do Kaido É preciso Hewou E eu não sei Que se somente Um socão duro Daquele Paulada Conseguiria derrubar Mas É altamente destrutivo E a descrição Condiz Com uma porrada Que pode derrubar O Yoko Não sabemos aí Se O Elisabelo Tem esse poder Guardar Ele usa Haki Haki eu sei que ele usa Se vocês olharem No mangá Especificamente Quando ele é apresentado Sobre esse soco Lá em Dressrosa Vocês vão ver aqueles Raios negros Saindo Aquele raio específico Que é utilizado em Haki Talvez ele tenha o controle Do Yu-Oh Por que não? E seja assim que ele derrote Os seus inimigos Mas guardem aí Eu acho que o King Punch Ainda vai ser utilizado Na trama Eu acho Eu acho sim Acho que o Odão Não colocaria isto Por acaso Nada é uma pista É por acaso Não é verdade? O Helder Hill perguntou Quem é o pai Do filho De Maquinossan Ace ou Shanks Eu apostaria Claramente No Ruivo O Ruivo deve ter feito Umas visitinhas a mais Ali na Vila Fuxa Depois que o Lupe Partiu pro mar O filho Da Maquinossan Parece que tem O cabelinho marrom Ela tem o cabelo verde E o Shanks Tem o cabelo Vermelho Ruivo Se você combinar Na paleta de cor verde Com vermelho Curiosamente Você vai achar O marrom Então eu acho Que é filho Do Ruivo Ok? Quem sabe O próximo garoto Que herde ali O chapéu de palha Do Luffy Seria muito legal No final da trama Luffy já Rei dos piratas Visitando a sua ilha Mais uma vez O filho Da Maquinossan Um pouco maior E o Luffy Fazendo exatamente O que o Shanks Fez Uma repetição De cenas E dando Seu chapéu de palha Pra aquele garoto Quem sabe O Shanks Aposentado Vivendo com o Maquin Ficando bravo com o Luffy Mas eu acho Que é filho Do Shanks Tá bom? Faz bastante sentido O Ace Não, acho que o Ace Já era Muito novo Pra Maquinossan Maquinossan Já é um pouco mais velha E tem essa colecção Desde o primeiro episódio Com o Ruivo Faz bastante sentido E o Oda já disse Que é o filho De um certo homem Então, porra O Oda deixou no ar Um mistério E você fala Não, é o filho Daquele homem Ele falou bem assim Em uma pergunta Já respondida Aquele homem Você pensa em quem? Obviamente Você vai pensar Em alguém que teve contato Com a Maquinossan Prefeito da Vila Fuxa Mas o Oda já disse isso Que é filho Daquele homem Daquele homem Sem dúvidas É o Shanks Tá bom? O próximo a herdar O chapéu de palha Do Lu O André Alves Dedê perguntou o seguinte Será que alguém pode morrer O Lau usar a cirurgia perene Ou isto é óbvio demais? Porque pra ele Esse seria o único motivo Pra se ter uma habilidade De economia tão apelona Que nem essa E ser utilizada A gente já discutiu Em outros vídeos De SBS Mas sempre tem variáveis A sua pergunta É interessante Alguém morre O Lau usa a cirurgia perene? Isto é uma teoria Que surgiu aqui no canal Foi eu que criei Essa teoria De que talvez A cirurgia perene Possa trazer alguém De volta à vida Não é este que foi explicado Dentro da trama Cirurgia perene Da imortalidade Da juventude eterna Pra pessoa Ok? Esse conceito De trazer a vida De uma pessoa Ao custo do usuário Foi uma coisa Que eu falei aqui no vídeo Pode acontecer Eu acho que seria bem legal Seria uma coisa Bem romantizada Que o Oda poderia fazer O Luffy Realmente morrendo Ali dos seus gears Da sua cicatriz Da sua cirurgia Veneno Tudo que ele consumiu E o Lau dando A sua vida Pra salvar o Luffy Só que o Lau Acabou de dar um bust Ali Indicando que ele vai Estar na última ilha Com o Luffy Porque ele quer saber Agora o que é A vontade dos D E a vontade dos D Está no Rio Poneglyph Na última ilha O Lau poderia usar Desta forma Também tem uma Terceira possibilidade Temos a imortalidade A cirurgia perene Como foi apresentada Na obra A teórica De ele trazer Alguém de volta à vida E muitos especulam Que ele pode usar Em outra pessoa No SOP Se ele tiver Não tem como Galera O Lau não tem Qualquer vínculo Com isso Mesmo o Luffy Ele já Torce o nariz Pro Luffy Apesar desse vínculo Que eles tem O único personagem Que ele poderia utilizar Realmente É alguém da sua tripulação O Beppo Não, o Beppo Deixa o Pepinho quieto E o Luffy E a terceira possibilidade É que talvez Ele possa fazer Uma cirurgia reversa E tirar A imortalidade De alguém No caso Quem sabe Insamar Ou Barba Negra A pessoa Barba Negra Consegue de alguma forma A mortalidade Mas talvez Insamar Esse personagem Que também Especulamos Que seja Alguém vivo Desde o século Perdido E a primeira pessoa Que recebeu A cirurgia perene Quem sabe Do próprio Joy Boy Joy Boy Sacrificou sua vida Para transformar Insamar Em alguém imortal E o Lau Faça uma cirurgia reversa Ele retire A imortalidade Desta pessoa Porque convenhamos Se ele usar A cirurgia perene No Luffy O Luffy não gostaria De ser imortal Vendo seus Amigos morrendo Mas e qualquer outro Membro da tripulação Querendo ou não A imortalidade Dependendo de quem Vai ganhar É um fardo É só ver o Brook Perfeito Ele ficou ali Quantos anos Sozinho Entendeu galera Então talvez É um fardo Você ter essa imortalidade E quem quer Colocar as mãos Disse É somente os vilões Os mocinhos Eu já não vejo Muito bem acontecendo Então três possibilidades A cirurgia perene Normal Lá usem alguém Ou ele salva Uma pessoa Dando a sua vida E trazendo essa pessoa De volta a vida Parte teórica Ou Mais uma parte teórica Ele faz uma cirurgia reversa Para tirar A imortalidade De alguém Não sei qual efeito Isso teria no seu corpo Ok Mas são linhas interessantes Para a gente discutir Rafael Santana Rafael Santana Perguntou uma difícil Se eu ganhasse de presente Um Nendemushi Para fazer apenas Uma ligação E tivesse que escolher Alguém do Muro Do meu piece Para quem eu ligaria Para bater um papo E o que eu falaria Que pergunta difícil Estou dividido Entre ligar Para alguma mulher Para Bonnie Talvez Cantar um floreado Para ela Até ela ficar brava Comigo Ou ligar para algum Personagem E descobrir algum mistério Eu ligaria para o Shanks Cara Puta Bonnie e o Shanks Vou ligar para o Shanks Que escolha Mas eu ligaria para ele Esse diabo Que diabo Vê Shanks Conta aí O que está acontecendo Aí meu irmão Está pegando Tu é vilão Tu não é O que está aprontando O que está com essa cara Sombria toda hora Até no teu cartaz Conta para a gente O que está acontecendo Vai Você falou Vai se mover esse ano Então já me conta logo Posso até te ajudar De repente Fazer um vídeo Para preparar a galera Ligaria para o Shanks Ou para a Bonnie Fiquei na dúvida Não, eu ligaria para o Rui Aí eu contaria para vocês Essa conversa aí Deixaria gravada Pergunta difícil essa Muitos personagens emblemáticos Do mundo de One Piece Dá para ligar para todo mundo Quem vocês ligariam E o que vocês perguntariam Deixa aqui embaixo Quero saber Qual a escolha de vocês Vamos lá O Gibrilô Charinet Que nome Ele mandou uma pergunta Que eu recebo bastante Essa pergunta é a seguinte One Piece pode ser um poneglyph Contando a história Do século perdido E também pode ser O restante das riquezas De Gold Roger Eu recebo bastante Essa pergunta Mais até do que eu queria De que o Tesouro Apice Possa ser um poneglyph E é por isso que Roger riu Porque ele viu aquela pedra Lá e Deuizá-la Mas temos que lembrar Galera Que na última ilha Tem duas coisas Tem o Tesouro Apice E o rio poneglyph Aquele que a Robin busca Então não tem como O Tesouro ser somente Uma pedra Contando uma história De repente pode ser um dial Um arroto do Joy Boy Gravado Por isso que o Roger Ele deixou um peido Também gravado Num dial Por Luffy E o Luffy vai rir Também no final Mas não Tá bom galera O One Piece Realmente O Tesouro One Piece É alguma outra coisa Não necessariamente Ligada A um poneglyph Essa coisa do dial De ter alguma coisa gravada Poxa Seria muito legal Muito interessante Por que não Imagina ele aperta o dial Lá Começa a tocar Binks no Saki original Cantor original Cantando essa música Pode ter uma mensagem Se engravada Em algum dial Se lembrem dos dials Que o Oda Deixou de lado Eu não sei por que Espero que volte Porque é um conceito Bem legal Esses artefatos A One Piece Não é realmente Um poneglyph Mas vai ter poneglyph O Rio Poneglyph É a conclusão De toda a história Século perdido Vontade dos De Tá bom As riquezas Do Roger Sim Podem estar lá Tem esse conceito Criado Dos piratas Indo em ilhas Enterrando seus tesouros E também é dito Quando nomeiam O tesouro De Roger Como o One Piece É dito que é o tesouro De Roger Então realmente As riquezas dele Devem estar tudo lá Eu acho que vai ter Muito ouro Muitas joias Pra Nami Nadar Igual o tio Patinha Sem belezar Todos eles ficarem ricos Dar um pouquinho Pro bug Pra ele se aposentar Mas vai ter coisas Dispersas Também juntas ali O real tesouro One Piece Quem sabe um dial Junto dele Não que o One Piece Seja um dial Mas alguma coisa Realmente uma mensagem Pra quem achasse Aquele tesouro E o Poneglyph Tá bom? E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se divertido O mais importante É sempre isso Se você gostou Deixa um like Pra eu saber Meus amigos Até os próximos Muito obrigado Por assistirem Valeu Tchau 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 Tchau